A vocação sacerdotal não é natural. Ela é sobrenatural, porque ela parte do coração do Cristo, é Ele quem chama e o ser humano, aquele indivíduo, aquele jovem ali é quem responde. E é por isso que a vocação sacerdotal só é compreendida plenamente por aquele que a recebe e ela só vai ser totalmente coroada com a ordenação sacerdotal. Música 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 O seminário é esse lugar onde o próprio Cristo chama os jovens para um momento de retiro, para um tempo de retiro, para depois voltar e poder ser o próprio Cristo no meio do mundo. Música O trabalho vocacional na nossa diocese, ele se fundamenta nesse princípio. A vocação é um dom de Deus, é um chamado de Deus. Deus chama quem Ele quer. O que nós pretendemos com os nossos seminários, né, é que o seminário seja, eu sempre digo isso a eles, casa, família, escola, igreja. Irmãos que vivem junto, que têm o mesmo ideal, né, e que procuram viver juntos, com fraternidade, com caridade, com caridade, com caridade, a vida de formação. Música Música Você percebe o efeito positivo que existe, essa consciência vocacional que existe na diocese. Isso faz com que, a meu ver, né, nós tenhamos, assim, nos nossos seminários, né, esse sentido de uma grande força espiritual. Mas o que me chama a atenção é esse profundo ambiente de alegria que existe no seminário. Essa é a grande marca dos nossos seminaristas, a alegria. As nossas casas, elas não são, assim, mosteiros, né, digamos assim, onde as pessoas não se veem, não se falam, onde existe, assim, cada um pensando em si. Não, são casas onde reina um profundo ambiente de alegria. Isso é muito bonito no seminário. Música O que sempre me encantou na igreja, desde o começo, foi a beleza. A forma como meu padre celebrava, a liturgia, aquilo tudo me encantou, me conduziu, me chamou para a vocação. O ambiente forma. O ambiente forma o imaginário daquele menino. O ambiente forma a alma sacerdotal para a beleza. Então, o ambiente, passando-se anos, olhando o mesmo oratório, a mesma casa, aquilo é introjetado, é gravado na alma deste jovem em formação, para que depois, como sacerdote, a sua alma formada na beleza, ele possa levar para a sua paróquia, para as suas comunidades, aquilo que realmente é belo. E não só aquilo que é belo, mas esta beleza que conduzirá as pessoas ao sumo e eterno belo, que é o próprio Deus, e por isso a salvação das suas almas. Música 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 Vale a pena, vale a pena deixar tudo para seguir a Cristo. Vale a pena dar a vida para ganhar a vida em Cristo. Valeria a pena fazer e passar tudo de novo para celebrar uma única missa. Não a nossa missa, mas a missa do Cristo através das nossas mãos. Música E a alegria também de poder servir a Cristo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ser padre. Mas a vocação que Deus me deu, me deu a graça de me estar com Ele ontologicamente. A ponto de não ser mais eu, não ser mais as minhas palavras, a minha voz, os meus atos, os meus gestos, mas ser o próprio Cristo. Música 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 Música